E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em The Witcher 3 novamente, molecada. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma missão pra vocês matarem um lobisomem, beleza? A missão que vocês vão pegar pra matar o lobisomem aí com nível um pouco mais abaixo aí, que ele já pede nível 7 sugerido, é a Coração Selvagem, beleza? Como aqui é a descrição da missão, enquanto passava pela bonita vila de Ramo Negro, Geralt passou por um aviso. Ele dizia que um caçador chamado Nielen estava em busca de ajuda para encontrar sua esposa, que desaparecera na floresta ao redor alguns dias atrás. Geralt, já no espírito de busca e resgate, decidiu ajudar a procurar a mulher, beleza? Então, para ajudar um pouco mais vocês, eu coloquei aqui a imagem aqui do lobisomem no bestiário, como vocês estão vendo ali, que são os amaldiçoados ali, lobisomens, beleza? Que vão ver aqui as características, a descrição aqui dos lobisomens. Lobos não são tão maus quanto dizem por aí. Já os lobisomens, eles são bem piores. Lobisomens são criaturas com ambos, homem e lobo, no seu interior. Quando estão na forma animal, eles têm as piores características de ambos, a vontade de matar e a fome da carne crua do lobo e a inteligência calculista e cruel humana. A condição de um lobisomem é o resultado de uma maldição e as transformações acontecem fora de seu controle. Quando ele retorna à forma humana, não se tem a memória do que fez. Do contrário, certamente, ele o que seria ou se mataria, beleza? Você consegue só o bestiário dos boss, dos inimigos que você mata, depois que você mata eles. Não tem como vocês saberem antes. Então, tipo assim, eu tive que matar ele na raça, que é o vídeo que eu vou passar pra vocês, eu matando ele. Que foi muito difícil. Só que eu vou passar aqui pra vocês, dar um spoilerzinho pra ajudar vocês aqui. Que é os itens aqui que fazem efeito nele, pra vocês matarem um pouco mais fácil. Que seria aqui a bomba de pó de lua, bomba do fungo demoníaco, óleo amaldiçoado e o sinal é a magia aí, Igni, beleza? Vamos lá agora ver a historinha e sapecar o rapaz. Então, molecada, eu vou mostrar aqui primeiro pra vocês a localização aqui da missão. Aí eu tô dizendo a referência aí às plaquinhas verdes pra você ver onde eu tô ali. Que a missão começa ali numa vilazinha, beleza? E você que fala ali com o marido da fulana pra ver aí o que ele tem a nos explicar, beleza? Vamos lá. Percebeu alguma coisa estranha? Talvez o comportamento dela. Não. Ela tava feliz e sorridente como de costume. Nada de diferente ultimamente. Ela não fugiu, se é o que você tá me perguntando. Talvez ela tenha ido até a vila vizinha e se esqueceu de te contar? Não. Minha irmã nunca ficou longe tanto tempo assim antes. Tentou procurar por ela? Perguntei pela vila, ninguém a viu. Ela deve ter saído quando todos ainda estavam dormindo. Falei pra ela várias vezes pra não perambular sozinha. Ela nunca escutou. Eu reuni alguns homens pra procurar na floresta. Nada. Vou procurar na floresta. Você deve ter deixado passar alguma coisa. Também vou perguntar por aí. Ela tem amigos? Hannah ficava... Fica. Sozinha a maior parte do tempo. Fica de olho nos filhos do ferreiro às vezes. E na vila, Glena, a esposa do solgueiro, é de quem ela mais gosta. Obrigado. Vou tentar encontrá-la, mas sem promessas. Então, pegamos já aqui a missão, agora vamos lá perguntar sobre a mulher dele para o pessoal da vila aí que sabe falar alguma coisa para a gente. Vamos perguntar aqui primeiro para a amiga dela. Você é Glena? Sim, mas cartilagem e medula é tudo o que eu estou disposta a vender. E você vai ter que esperar até eu terminar de talhar. Você é a esposa do solgueiro? Solgueiro? Por favor. Podia chamá-lo de solgueiro quando vivíamos na sombra dos muros de Novigrad. Agora ele vende carniça, animais abatidos, os ossos ainda servem para sopa. Então, vai comprar alguma coisa? Queria conversar com você sobre a Hannah. Soube que eram amigas. Ela vinha aqui às vezes. A gente conversava. Ela parecia estranha ultimamente. Alguma ideia de para onde ela pode ter ido? Estranha? Não. Uma alma animada, sempre. Se eu fosse julgar, foram os lobos que a pegaram. Andam uivando a noite toda ultimamente. Até os homens do barão têm medo. Hannah deve ter ido para a floresta para pegar cogumelos, talvez. Foi longe demais e os uivadores pegaram ela. Obrigado. Passar bem. Aí, já conversamos com ela. Vamos conversar ali com... Ela cuidava dos filhos ali do cara. Vamos lhe perguntar para ele também. Uau! Meu pai fazia espadas iguais à sua. Posso tocar nela? É afiada. Melhor não. Preciso falar com seu pai. Eu forjava espadas antigamente. Agora são foices e enxadas. Para armas boas, você precisa ir para a Novigrad. Queria te perguntar sobre Hannah. Soube que ela cuidava das suas crianças. A tia Hannah? Você sabe onde ela está? Não. É por isso que estou aqui. Talvez ela tenha dito para onde estava indo. Ou algo mais. Ela disse que nabos são saudáveis e que devemos comer. Eu vi ela indo para a floresta com outra moça. Estava quase amanhecendo. Eu tinha saído para não molhar o estrado. A floresta? É o fim dela. Por quê? Uma alcateia enorme vaga pela área. Ninguém da vila ousa entrar na floresta. E Ellen é o único que não tem medo. Mas ele é um caçador. Obrigado. Passar bem. Bom, voltamos aqui novamente. Então a gente vai ter que ir lá para a floresta. Dar uma pesquisada lá. Dar uma inspecionada. Uma procurada aí na mulher. nos últimos lugares que ela esteve. Beleza? Lembrando que vocês estão vendo que o The Witcher é muito de questão de escolhas nas perguntas e respostas ali que a gente tem. Caso vocês respondam coisas diferentes pode ser que mude o desenrolar aí da história e talvez vocês vão conseguir enfrentar o lobisomem. Beleza? Então vocês tem que ficar muito atentos aí ao que eu estou respondendo na mesma ordem para vocês poderem enfrentar ele. Beleza? A gente chegamos aqui no local. Pode botar fogo aqui nos bichos. Eita, vem. Eita, vem. Mas não pode matar os lobos, velho. Tá louco? Tem jeito, né? Tem que matar. Fazer o quê? Beleza. Bruxo? O que está fazendo aqui? Não devia estar na floresta sozinha. Eu vim te dizer. Você não precisa procurar pela Hannah. Ela já teria voltado faz tempo se estivesse viva. Eu te pago o dobro do que Nielen. Só fale pra ele que Hannah morreu. Não quer saber o que aconteceu com ela? Não tenho ilusões, bruxo. Em Velen, quando se desaparece por tanto tempo quanto ela, você não volta mais. Hannah com certeza morreu. Nielen deve aceitar sua perda e seguir com a vida dele. Desculpa. Não tenho o hábito de deixar trabalho pela metade. O povo diz a verdade sobre vocês, bruxos. São feras sem coração. Como vocês viram ali, eu podia muito bem ter aceitado ali o dinheiro da mulher, da irmã dela, né? E, no caso, ia ficar aí sem... Sem aparecer o lobisomem, entendeu? a gente não ia precisar investigar, provavelmente. Tô falando só na dedução porque eu, no caso, não aceitei o grana dela. Isso não é coisa que um homem possa ter feito. Cortes. Feitos com presas longas. A carne foi rasgada. Isso está ficando interessante. Vamos lá. Continuar procurando aqui com a visão do bruxo aí, com a habilidade dele de poder investigar os lugares. Vamos lá. Oh, investiguei aqui de novo. Vamos lá. Essa parte é bem confusa, cara. Aí. Às vezes, o lugar... Fica difícil de enxergar os pontinhos vermelhos, que é os lugares que você tem que investigar, que não investigou ainda. Os que já investigou ficam meio laranjados lá, meio... Ou quando for itens comuns, né? Tipo, plantas. As coisas ficam meio laranja também. Mas quando é um lugar específico que você tem que investigar, ele fica em vermelho. Normalmente. Ali, ali, ali. sangue e marcas de patas. Imagino pra onde elas levam. Merda. Escalou a árvore. Não consigo subir ali. Talvez deva encontrar mais alguma coisa no chão. Eu sei... Eu dei um spoiler na historinha pra vocês que tá rolando, né? Falando que já é um lobisomem, só que não tinha como eu colocar o título do vídeo diferente. Tinha que mostrar no título que era do lobisomem, né? Não colocar só o nome da missão. Seja lá o que perdeu, não toma banho faz tempo. Vou procurar mais aqui. Aí, ali. Uma dessas partes do odor dos lugares é bem chato. Você perdeu o rumo do negócio, aí você se perde. Fique seguindo. Runha que às vezes você se perde, não sabe se a gente tem que ir pra frente ou que voltar. Não sabe qual que é a direção que tava correta. Por enquanto, tá de boa. Vamos lá, seguindo aqui. O fedor do bicho. Ih, cadê? Ixi. Aí, ó. Falei? Tá pra cá? Roupas de homem. Rasgadas, mas sem sinal de sangue. Quem é que rasga as próprias roupas e as deixa na floresta? Continuando aqui. Bora pra seguir. Ué. Calma. Calma. Vamos se orientar aqui no Bregonduff. Calma. Ah, tem uma cabana ali. Acho que é pra lá? É, acho que é. É, achamos. Achamos cabana isolada. Tem como vistoriar isso aqui? Não. Vamos lá, entrar dentro da cabana pra ver. Vou tentar pegar os itenzinhos aqui de migué, né? Aqui. Vamos investigar. Anotações. Imagina de quem. Vou deixar pra pegar esses itens depois dos baús, negócio. Depois eu pego. Vamos procurar aqui. Opa, botão errado. Aqui o papel que ele nos deu. Cadê? Não. Aqui. 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 Desmissão. Aqui. Urr. Acho que tem como vocês dar uma lidinha aí, né? O bagulho do texto é longo, né? Corta a pausinha aí e dá uma lida na história, né? Aí. Agora vamos lá. Tem uns barulhos ali, ó. Cadê? 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 Acho que é debaixo da cabana. Encontramos aí. Tem que trocar aqui a magia. Pera aí. Essa aqui. Vamos quebrar a porta. Boa. Vamos lá ver. O que dá. Uish. Olha lá, olha lá. Tem um bicho ali. Calma, calma. Tá calma nessa hora. Eita, peste. Vamos só pecar aqui, velho. O bagulho é louco. Pera aí. Eita. Mata. Então, galera. Tipo aí, eu tô sem os itens mesmo que eu coloquei pra vocês no começo do vídeo. Falando pra vocês virem pra isso e já equipam os itens de vocês. Pra vim pra aí, beleza? Opa. Calma aí. É, pra mim correr se der merda. Firmeza. Calma que dá. Calma que dá. Calma que dá. Calma que dá. Aí, joga fogo no bicho. Aí, caiu, caiu, caiu. Não! Pare! Não machuque ele! Tá maluca? Pra trás. Ele é perigoso. Não! Pra mim ele não é! É Mielen! Licantropia pode afetar qualquer um. Mas é uma maldição. Então me desculpe. Mas eu tenho que... Você não entende! Eu o amo! Ele estava tão perto de ser meu até você aparecer. Vá embora! Nos deixe! Não até eu descobrir o que está acontecendo aqui. Eu o amo. Sempre amei. Mesmo depois de ter descoberto o seu segredo. Você... Você sabia... Você sabia que eu me tranco aqui para esperar a maldição passar? Eu sabia. E não me importava. Mas você escolheu, Hannah. Eu queria que ela te visse. Queria que ela tivesse medo de você. Ela teria ido embora. E poderíamos ter ficado juntos. Você a trouxe até aqui. Aquela noite foi o motivo de eu ter gosto de sangue na boca. Pela manhã. Agora eu entendo. Eu fiz isso por nós. Ela devia ter visto você se transformar. Nada mais. Eu não queria que ela morresse. Você tem que acreditar em mim. Não acredito. Vou te matar de boa vontade. Primeira vez que faço isso, na verdade. Você não vai matar mais ninguém. Nunca mais. Essa parte tem que ser bem rápido. Você tem que bater. Bater antes que o sangue dele volte. Encher de novo. Entendeu? Você sapeca o mais rápido que possível. Ele dá a esparada. Esparada de magia. Esparada de magia. Conforme der. Porque... Mano. Quase é um burro. Sinto muito que tenha que terminar desse jeito. Aí. Conseguimos, moleque. O bagulho é louco, velho. Subi de rank ainda, velho. Chumba. Hoje ganhou a pá de item. Então, moleque. Esse aí foi o vídeo do lobisomem, velho. Vamos ver se estou aqui mais um pouquinho. Mas enquanto eu fico historiando aqui. A gente vai ficando por aqui. Mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Daquele lá que ele falou de ser possível. Se inscrevam no canal, molecada. E para facilitar para vocês. Não esqueçam de colocar os ídios aí que eu falei para vocês. O óleo. As bombas. Vai ajudar muito. E a magia de fogo aí que eu estava usando mesmo. Que vai facilitar para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daquele lá que ele favorecei possível. Valeu. Falows. E fui.